Oi crianças, tudo bem? A Prô tá morrendo de saudade de vocês, mas é o momento de ficar em casa, se recolher, né? Por conta de tudo que nós estamos vivendo aí do coronavírus, mas se Deus quiser, logo, logo a gente está de volta. Vamos falar um pouquinho lá do trajeto, o que nós iniciamos na sábio, discutimos em roda e foi um momento muito prazeroso e gostoso. Vamos retomar, o que nós falamos no trajeto? Sobre a vida, discutimos um pouquinho como surgiu a vida, os elementos vivos, os elementos não vivos. Então, a Prô vai cantar pra vocês uma música agora pra linkar um pouquinho sobre a vida. É assim, ó, somos todos diferentes, ninguém é igual, igual, ninguém é igual, igual. Cabeça, ombro, boca, nariz, braços, joelhos, pernas e pés, olhe bem, preste atenção, como cada um é, como cada um é. Nós também falamos de diversidade no pensar, mas aqui estamos falando de diferença, pensamos de diferente, agimos diferentes. Mas agora nós temos que fazer atitudes iguais pro bem da nossa vida. Então, quais as atitudes iguais agora? Todos se recolherem, lavar bem as mãos, higienizar bem os brinquedos, Porque nós estamos falando da nossa vida. Nossa vida é o bem maior que Deus nos deu. Então, vamos nos cuidar, vamos recolher. E convida a mamãe pra trazer pra vocês imagens de como surgiu a vida de vocês, quando vocês estavam na barriguinha da mamãe. Peguem fotos, relembrem um pouquinho, que é uma proposta também que está sendo convidada pra vocês apreciarem lá no trajeto e fazerem família. Beijo, fica com Deus, logo estaremos de volta.